Soco bate, soco vira, soco bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser pra lá com a mão, pode ser pra lá com a mão Quem bola se enrola pra estimular a atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, não adianta Se trocar, se bater fora, não piou A gente entra, tá na hora de treinar Vou fazer me desvaluar, toque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira Aplausos